Murilo, obrigado por você me receber na sua casa. É nóis, obrigado. Pingue-pongue com o Bonfá com o Murilo Couto, que participa do De Noite com o Danilo Gentili no SBT, já está no ar. Como é que foi a tua experiência de morar no Rio de Janeiro? Pô, foi bom demais. Eu morei lá porque eu fiz malhação, né? Não, mas e a tua relação com os velhinhos de Copacabana? Ah, então, porque eu morei em Copacabana um tempo. E os velhos, tem muito velho, né? Tem muito velho e muita puta. De manhã tem muito velho, de noite tem muita puta. De tarde os velhos estão na casa das putas. E aí tudo gira muito bem. É um bairro que funciona assim, harmonicamente. Tudo funciona muito bem. Mas tem um encontro muito engraçado seu com uma velhinha. E aí ela chegou com um papelzinho pra mim. Ela falou, meu filho, você sabe onde fica esse endereço aqui? Falei, desculpa senhora, que eu não sou de Belém. Ela falou pra mim, do além? Falei, caralho, como assim do além? Falei, do além, voltei pra te buscar. Vamos, chegou a hora de morrer, né? Você acredita ou não nas músicas do Martinho da Vila? Porque o Martinho da Vila não é um cara tão lindo assim, né? E ele canta lá, já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, muitos amores. Falam porra. Não dá, né? Essa música chama Punheta. Que aí eu também já peguei de toda cor, de toda idade. Aqui no teu prédio as pessoas te veem e falam, conta uma piada aí. As pessoas me veem e falam, Minhãozinho, gosto de você, Minhãozinho. E aí é bom. Até hoje, tem cinco anos que me paro na rua pra perguntar se eu sou o Minhãozinho. E eu falo que eu não sou e não adianta nada, porque as pessoas continuam achando que eu sou. E eu tô sendo arrogante. Então, é ótimo, na verdade, ser o Minhãozinho. Porque as vezes a pessoa quer piada e eu falo, eu sou o Minhãozinho, eu não falo, não posso falar. E aí a pessoa fica bem, ah, então beleza, tira uma foto com o Minhãozinho, eu tiro assim, legendários. E aí acabou, não tem muita conversa. E se eu for um grosso, quem foi grosso não fui eu, foi o Minhãozinho. Então, na verdade, é bom até ser o Minhãozinho. Você tem uma história de estupro e apagão. É, eu, na verdade, fui uma idiotice. Eu tava no Rio de Janeiro, deu um apagão na cidade. Foi um apagão, é... Que não foi só no Rio, foi um apagão meio geral, assim. E deu um pânico, porque eu tava na rua. Eu tava há pouco tempo no Rio. Eu tava com o maior medo do Rio, né? Aliás, foi meio polêmico quando você botou o Minhãozinho. Foi uma merda do caralho. Eu botei lá, apagão no Rio. Quem não foi estuprado perdeu a chance. E aí a Sônia Abrão foi falar de mim lá no programa da Sônia Abrão. Falou que a minha família era desestruturada. Falou que eu não tinha escrúpulos. Falou que a Globo devia me demitir. Ah, ela tem que... É o trabalho dela, né? Como é que eu vou reclamar da Sônia Abrão? Ela tem que xingar os outros, encher o saco dos outros. Ah, tá certa ela. Tem que me xingar mesmo. É o trabalho dela. Eu tô fazendo piada com ela o tempo inteiro. Se ela for reclamar de mim, eu falo, ah, mas eu sou humorista. Eu tô fazendo piada contigo. Você é um playboy ou eu venho de uma família simples? Eu sou um playboy absurdo. Por isso que eu tô sempre de chinelo e com cara de mendigo que é pra tentar parecer que não. Mas a verdade é playboyzíssimo, mas extrema assim e escrota. Você vai de chinelo no SBT? Vou. Eles liberam lá. Na band eu era barrado todo dia. Porque eu ia de chinelo e os caras barravam. Não, não pode entrar de chinelo aqui. Eu falo, cara, mas eu vou gravar. Não, mas é uma questão de segurança. Eu vou dar chinelada no Datena, caralho. Deixa eu entrar aí. Não, não, não pode, não pode. Aí os caras tinham que... Aí vinha alguém no figurino, me levava um tênis. Aí eu entrava, botava o tênis, entrava até aqui, tirava, botava o chinelo e entrava lá. E ninguém falava nada. Todo dia era isso. Como é que eram teus espetáculos de teatro antes de parar na Malhação? Eu fazia escola de teatro em Belém. A gente fez uma peça que era um estudo sobre teatro japonês, assim. Então, era numa praça. Era de graça, as pessoas chegavam lá. Passem o cabelo, ficavam de cueca, assim. Fazendo umas coisas na praça. A peça era demais. A diretora era muito boa. Mas ninguém entendia porra nenhuma. Nem eu. Eu não entendi direito, assim. Mas eu sabia que era bom. Como é que o garoto de Belém foi parar na Malhação? Mal gosto da Globo, né? Eu não tenho muito o que falar. Acho que foi mal gosto da Globo. Mal gosto da Globo? Isso. O... Demais, foi bom demais. Meu Deus, muito bom, gente. Agora trabalhar lá, imagina, trabalhar na Globo. Pegou um pessoal do Elen? É, claro que não. É outro nível. A Malhação, as mulheres são lindas. Só que os caras também são lindos. Então, a gente não compete. A gente fica só olhando os lindos. Se pegando, entendeu? O Danilo é um bom companheiro de trabalho? É, é muito bom, muito bom. O Danilo é um cara que não tem problema, assim. A gente não compete em esfera nenhuma. Ele só ajuda. Não tem muito egoísmo, entendeu? É uma parceria ali. Agora, eu tô trabalhando no SBT nesse momento. Então, eu vou falar que o SBT é a melhor emissora do Brasil e do mundo, certo? Você me encontrou com o Silvio? Encontrei uma vez no Troféu Imprensa. Porque eu só vi ele durante a gravação e saí. Eu que fui fora. É, só que fui fora. Eu não vi ele fora, não. E foi emocionante, imagina. Eu sou de Santos, assim. Ele tava muito perto de mim. Eu queria beijar na boca dele, velho. Porque ele tava muito perto, eu não ia ter outra chance. Silvio, olha aí. Tá no ar. E eu tava de chinelo. Eu ia te dar um beijo. Eu entrei de chinelo, isso foi legal. Ele ficou me sacaneando. Ei, tá de chinelo? Dá um sapato pra ele. Isso foi no Troféu Imprensa? Foi no Troféu Imprensa. Você tava de smoke em chinelo? Isso, isso. Foi bem legal. Aí ele ficou, olha, o menino tá de chinelo. Dá um sapato aqui pra esse menino aqui. Quanto é que tu causa? Eu falei 41. Ah, pé de pobre não importa. Qual que é o tamanho sério? Ah, eu falei muito bom. Pô, se eu me sacanear, fiquei felizão. Agora tá tendo muito filme brasileiro de comédia, né? O filme brasileiro de comédia, o mercado aqueceu de novo e agora tá rolando muita coisa. Então eu fico pensando em histórias, assim, o que podia ser filme, em escrever alguma coisa e fazer baixíssimo orçamento, sabe? É uma sugestão, olha, tem o Danilo, tem o Lins, tem o Traje, você, tem o Gordo lá, como é que chama o Gordo? O Diguinho. O Diguinho já tem um elenco aí. Então, não, mas... Já dá pra sair um filme, hein? Já, já, já. E teus 10 personagens, né? Essa conversa até já existe, já, na verdade, assim... Nossa, é, pô. Deixa um recado pros fãs, pros pessoas que te curtem, curtem teus vídeos. Galera que gosta de mim e curte minhas coisas, um recado pra vocês. Marcela Dine, Marco Luke, Danilo Gentili, Léo Lins. Muita gente boa por aí, não precisa ver minhas coisas não, hein, pessoal? Tem muita gente bem melhor, Timmy, Timmy, eu recomendo Timmy, eu vou falar só do Timmy, Timmy. Se você gosta de mim, procura Timmy, Timmy, é um comediante australiano, tem muita coisa dele legendada que o Kenny legendou. Obrigado, obrigado. Obrigado, muito obrigado mesmo, viu? Valeu. Gente, o Pingue Pão com Bonfá fica por aqui, a gente se vê no próximo programa, num convidado diferente. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto